Fala pessoal, voltamos com mais um Overcast, nosso podcast semanal de música, fala Guli, e aí Faler, beleza gente? Opa, tudo bem e vocês? Tudo em ordem aqui. Tudo bom. Pessoal, acho que foi na segunda passada, acho que foi na segunda passada que a gente comentou do Winery Dogs. Acho que foi a gente aí. Acho que foi, cara. Putz, não lembro a data, mas acho que foi semana passada. É, acho que foi na segunda passada. E eu lembro que a gente ficou trocando ideias, porque é um projeto que acho que foi unânime, né? Os três gostam da banda, do estilo, do trabalho que eles vêm fazendo, né? Sem dúvida. E a gente comentou bastante do baterista da banda, né? E como a gente tem um baterista no grupo, a gente geralmente comenta bastante sobre performance do pessoal na bateria, alguma coisa diferente que eles fazem, então a gente falou bastante do Mike Portnoy, né? É verdade, cara. Aliás, o Mike Portnoy é essa chave nessa banda aí também, né? Com certeza. E, então, tava pensando o que vocês acham hoje da gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o Mike, um pouquinho sobre o Dream Theater, o Mike que... Eu e o Faller, a gente tava conversando ontem, o Faller tava me explicando que, tipo, o cara é um workaholic, tem trocentos projetos além do Winery Dogs e tudo. É verdade, cara. Então, o que vocês acham da gente trocar uma ideia sobre isso aí hoje? Cara, eu topo. Vamos nessa. Falar de um músico desse naipe é sempre bom, né? É verdade, cara. É verdade. Show de bola. Vamos pra vinheta e aí a gente começa a bater um papo? Vamos nessa. Bora lá. Então, Mark Portnoy, cara. Fala, você que é baterista, né? O que dá pra começar a falar do Mike, né? Porque é um... Estaria o quê? Entre os top 10 do mundo? Cara, é... Eu sou suspeitão a falar, né? Pra mim é top 1. Mas, sim, cara. Sem dúvidas, ele tá entre os top 10. Inclusive, eu não lembro qual que é a premiação agora, mas ele só perde pro Neil Peart. Numa categoria lá de premiações e afins. E você concorda com isso aí, Gullio? Com relação dele com o Neil Peart? É, na verdade, eu acho que é difícil de fazer essa comparação porque o Neil Peart tem uma... Tinha, no caso, né? Uma... Técnicas mais antigas, né? Embora o Portnoy também. Eu acho que o Portnoy tá no meio do caminho. Você tem as técnicas de bateria mais antigas, que é a época do Neil Peart. Depois você tem a época de uma evolução mediana ali, que vem o Portnoy. E depois você tem uma super evolução da Técnica de Bulbo, por exemplo, e outras coisas, que aí você tem as baterias mais novas, né? Mas, cara, pra mim o Neil Peart, sim. Se não tiver no top 10, tá no top 5, pra falar a verdade. É, o cara realmente é fora da curva, né? Eu não conhecia a maioria dos projetos dele. E conversando ontem com vocês sobre... Um pouco sobre o Mike, né? Que a gente tava falando. Eu comecei a ver uns vídeos, pesquisar umas músicas. E realmente, cara, cada projeto dele, que ele faz, é assim, uma obra de arte, né? Pois é, cara. E você sabe que, como um baterista, ele é excepcional, não tenho o que falar, né? Mas o que impressiona, na minha opinião, desses projetos que ele faz, é toda a parte de produção mesmo, né, cara? Não é só bateria. A gente tá falando de um conjunto de coisas que... Pô, cara, eu não me lembro de músicas que ele fez que soam mal. É um monte de música que soa bem pra caramba. Pois é, não tem... Claro que eu tenho meus álbuns preferidos ali do Dream Theater, mas de modo geral, você não tem nenhum álbum que você... Ah, deixa eu pular essa música aqui que é chata. Não, você quer ouvir de cabo a rabo, né? É verdade. Sobretudo, e haters gonna hate... Sobretudo na época em que o Mike Portnoy era baterista do Dream Theater, né? Eu não posso falar o mesmo dos últimos álbuns. Cara, é daí... Aí nós vamos entrar num cerne... Eu não sei se o Favre tá falando disso, mas é que o Mike Vandini, que é o atual baterista do Dream Theater, ele é extremamente técnico, né? Assim como o Portnoy também. Só que eu acho que a diferença do que o Favre quer citar é a pegada, né? É, um é robótico, o outro é um humano. Ou um ET, né? Eu colocaria o... Na categoria de ET, né? É, exato. Mas assim, tem feeling. Não é aquele negócio que parece que é uma bateria eletrônica tocando. Sem dúvidas. Eu acho que esse é o grande diferencial do Mike Portnoy. Enquanto músico, além, claro, do fato do cara ser produtor, dele ser um excelente compositor, é o cara ser músico, ter feeling ali, porque ele consegue, tipo, passear por diversos estilos, né? Claro, ele tá sempre ali no rock e no metal, mas não é um estilo travado. Ele consegue se adaptar muito bem, né? Criar muita coisa de diferentes formas. Eu tava assistindo um show do Warner Dogs ontem, lá no YouTube, e tem uma hora que ele joga a baqueta pro ar, assim, e não consegue pegar. Aí cai, bate no tom, cai no chão, geralmente você ficaria nervoso num momento desse, né? Cara, ele olha a baqueta cair e fica olhando, olha pro público, começa a rir, puxa a outra e continua tocando, assim, então... Sai a vida. É, nada mudou, né? Mas, cara, a gente falou isso no último episódio, que o cara é um showman, né? Ele é. Ele é. Eu lembro de um show, cara, eu não lembro se agora, agora se foi no show, no show do, do, do Dream Theater, do, do Wearing Dogs ou do Avenged Sevenfold, é... Acho que foi do Dream Theater. É, acho que foi. Tipo assim, ele fica fazendo as piruetas dele com baquete e o cacete, daí ele tava tocando uma música, não lembro qual que foi, sei lá, em 2009, 2008, alguma coisa nesse sentido. Aí eu vejo que ele olha pro lado, assim, faz um sinal pro Roddy dele, aí o cara se arma, né? Ele pega e taca a baqueta, tipo, pra fora do palco, assim, onde tava o Roddy, e joga a baqueta pro cara. Continua tocando com uma mão, aí olha pro cara de novo, tipo, bem de boa, assim, como se não tivesse fazendo nada da vida, e faz um sinal, assim, com a mão, o Roddy joga a baqueta de novo, ele pega e segue tocando. Caraca, bicho. É, legal que você vê que o cara se diverte, né? Tipo... Não, sem dúvidas. E vocês acham que, tipo, isso... O fato... O fato dele tocar rock progressivo é algo que dá uma liberdade maior pra ele poder... Óbvio, você tem liberdade pra fazer... Ser criativo com a música em qualquer estilo. Mas eu não sei, eu acho que o rock progressivo, acho que ele dá uma abertura um pouco maior pra você fazer umas coisas meio diferentes, vocês acham que é por isso e que ele acaba se destacando também? Cara, eu não sei dizer, você tem uma opinião formada sobre isso, Fala? Cara, é... Porque o rock progressivo, ele tem vários... Tem umas músicas que eu tava ouvindo do... Acho que era do... Era do Transatlantic que eu tava ouvindo. Porque, cara, eu vi tanta coisa dele ontem. E era uma coisa bem psicodélica, então você vê que tem uma abertura grande pra fazer algo diferente que talvez... É, que talvez num disco de rock, rock and roll mesmo, você não ficaria tão legal, né? Como vocês acham? Eu acho que uma coisa puxa a outra, porque se você não for um bom baterista, você não consegue tocar rock progressivo. Sem dúvida. E é o passo que, tocando, você mostra o que você é capaz, né? Tanto que a gente tava tendo algumas discussões lá naquele episódio sobre os... Os dez bateras lá, que tinha muito cara, assim, que você não conseguia ver o que o cara era capaz, de fato. Porque a música não pede, né? E no rock progressivo você... Você já parte do pressuposto que vai ter coisa pra caramba ali, né? E, claro, coisa pra caramba com decência, né? Porque você meter um monte de frase atravessada ali, você vai poluir a música e vai ficar uma merda, né? Mas não é o caso de nenhum dos discos do Mike Burtnoi. É interessante que você vê o rock progressivo, pelo menos eu vejo de um jeito, em que dá bastante espaço pra isso. Você quer fazer alguma coisa diferente? Porque, por exemplo, às vezes entra num lance meio psicodélico, você começa a dar uma viajada na música e a bateria do rock progressivo dá esse tom de meio psicodélico, umas viradas meio malucas, sabe? Então eu, pelo menos do que eu tenho escutado, eu achei que eu acho que o próprio estilo e, obviamente, a competência do cara faz com que isso é esse puta som que ele faz, né? É, cara, assim, ele fez participação em, sei lá, quantas bandas, não como projeto dele, mas como um músico contratado pra substituir bateria e pra aprender sons de outra banda. Eu não sei quantas bandas ele fez isso, mas foram muitas, né, Fala? É, cara, eu também não sei precisar. O que eu tomei nota era, tipo, das bandas oficiais dele, assim, mas tem um monte de... Acho que o Average, como é que é o nome? Average in Sevenfold? Isso. Isso. É, 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 porque o bateria morreu, né? E aí ele surgiu por um bom tempo, né? No dia 28, é, um bom tempo não, né? Teve até umas tretas internas lá e tudo mais. Na época eu acompanhava bem, assim, o Average in Sevenfold. O The Heavy morreu em... no dia 28 de dezembro de 2009. No comecinho, acho que março de 2010, o Mike Portnoy assumiu as baquetas ali, porque havia um respeito mútuo entre os... mútuo entre os dois caras, entre o Portnoy e o The Heavy. Então a banda, tipo, julgou super adequado, assim, chamar o Portnoy pra gravar as linhas de batera, porque o disco já tava quase pronto. É, já tinha as demos, já tinha algumas linhas que o The Heavy criou e o Portnoy, pelo respeito que tinha pelo cara, foi bastante fiel, assim, às linhas que o cara tinha criado, é, em vida, né? Então, o álbum Nightmare é... tanto que no clipe, assim, tem umas homenagens fodas, mas o álbum Nightmare é uma puta homenagem ao The Heavy, de modo geral, assim. É, a história dele é marcante porque ele já se destacava como batera, né? Então, assim, a gente tem vários músicos que às vezes vão embora, eles falecem e não tem uma expressão como a dele, né? Exato. Cara, vocês sabiam que teve uma banda que reclamou do Portnoy tocando? Ô, louco! É, a banda chama Fate's Warning, foi incrivelmente em dezembro agora, 2020, o Mark Zonder, ele falou assim, o Mark Portnoy butchered Fate's Warning Songs, aí o... É, e aí o Mark Portnoy respondeu no Twitter, cara. Ele falou assim, cara, eu tive uma semana muito ocupada. Eu comecei a semana gravando um álbum chamado Big Elves, aí depois ele fez uma gig com o Adrenaline Mob, ó, tá vendo? Tem coisa nova aí. Voltou pra Los Angeles no Metal Masters 3, aí depois foi pro Brasil e acabou no Brasil com o Fate's Warning, que foi o show do Fate's Warning aqui no Brasil e em São Paulo. Aí ele falou assim, então, desculpe, Mark Zonder, se eu não tive tempo de aprender todas as músicas perfeitamente. Cara! Caramba! É, pois é. Mas eu não sabia disso, de quando que é isso daí? De 21 de dezembro de 2020. Cacete, cara. Que loucura, né? Tá no Twitter do Portnoy, cara. E aproveitando aí essa notícia que você deu, Gulli, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando um cara substitui, por exemplo, que nem no caso do Portnoy, ele entra pra substituir um batera, seja por qualquer motivo, vocês acham que isso influencia no som da banda? Ou pode ser essa, até a reclamação do cara, porque aí entra um estilo diferente, acaba mudando como soa a música? Ou, em teoria, não deveria mudar nada, porque o cara substitui, tem ali o que ele tem que fazer e aquilo ali acabou. Vocês acham que muda alguma coisa? Cara, é pra mudar porque o maluco leva a personalidade dele. Mas eu vou falar do que eu vi exclusivamente com o Portnoy. Eu acompanhava muito a Avenida Sevenfold e já era louco por Mike Portnoy, né? Aí eu fui agraciado, apesar das circunstâncias, de ir num show do Avenida Sevenfold com o Portnoy na batera. Houve álbuns, claro, antes do Nightmare ali, mas e nessas músicas desses álbuns mais antigos, claro que tem muita coisa de Portnoy ali, mas o core da coisa ali, o cerne da questão manteve-se. Tipo, não era nada assim que eu falava, nossa, mudou demais as linhas de batera. Não, tem a personalidade do cara, mas nenhuma alteração brusca. Exato, se você conhece profundamente a banda, você sente a diferença. Agora, se você escutou músicas de uma banda, sei lá, tá escutando faz uma semana e tal, e depois escuta ele tocando, você não vai sentir a diferença, né? É, não vai. Acho que você tem que conhecer profundamente o que você tá escutando. É, no meu caso ali, eu gostava da banda, do batera e ainda sou batera, né? Então, o ouvido ficava bem ligado ali pra sacar as diferenças. Entendi, entendi. E o... É, eu fiz a pergunta pelo seguinte, porque, por exemplo, quando você fala de guitarra, que eu tava até comentando isso, acho que com você outro dia, tem uns caras que tocam de um jeito que parece que é a assinatura do cara. Você ouve o riff de guitarra, você ouve o timbre da guitarra, você fala, pô, é esse cara que tá tocando. Com certeza. Então, eu pensei, falei, pô, será que isso acontece também com a bateria, né? Acontece, cara. Acontece. Isso eu posso te garantir, cara. Acho que, na verdade, acontece com qualquer instrumento, Ricardo. É, né? É. Isso não tem jeito, cara. Porque... É, você sente o estilo da pessoa, né? Sim. Do músico, né? Você vê o... A diferença, né? Exatamente. E... Falando um pouquinho de história do Mike, não sei se vocês sabiam, mas... O pai do Mike foi radialista, ele foi... Quando o Mike era criança, o pai dele era DJ numa das rádios dos Estados Unidos, na Califórnia. Não sabia disso, não, cara. É, e ele deixava o Mike entrar junto com ele nos programas que ele tinha na rádio, E o Mike que colocava os discos pra tocar. Então foi interessante ver que foi aí que ele começou a pegar gosto pela música e contato com a música, né? Eu não sabia disso também. Eu nem imaginava. Você sabia, Falar? Não, eu não imaginava. Eu sei que o Portnoy, ele sempre coloca o pai dele acima, assim, à frente, na verdade, da história dele como músico. Ele sempre fala que se não fosse o pai dele, ele não seria músico, mas eu não sabia exatamente porquê. Ah, pai... Agora eu sei, né? E não só isso, quem sugeriu o nome Dream Theater pra banda foi o pai dele. Ah, foi o pai dele? Ah, caralho, né, bicho? Ele conta a história, ele comenta que o pai dele mandou um dia um recado pra ele, na época que o pessoal tinha secretária eletrônica, né? Hum. E o pai dele deixou o recado lá, pô, pensei aqui no nome pra sua banda por causa de um teatro que tinha na cidade, não lembro o que que era. Ah, e falou, ó, esse nome é legal. E disse que o Portnoy viu o recado na secretária eletrônica dele, e, tipo, deixou quieto, falou, né, vou nem dar atenção pra isso aí, e pegou e apagou o recado. E disse que eles se juntaram com a banda uns dias depois pra trocar uma ideia sobre que nome que eles iam dar pra banda e tudo mais e tal. E eles não conseguiam chegar num consenso. Aí o Mike comentou, falou, pô, meu pai mandou um recado pra mim esses dias? Ele sugeriu esse nome, disse que todo mundo adorou o nome, e aí ficou, e aí nasceu a banda. E não tem, será que não tem uma história pela qual ele pensou nesse nome pra banda, o pai dele, será? Então, parece que era algum, eu não sei se era um cinema, né, se era um teatro que tinha numa cidade que ele, onde ele morava, algum lugar que ele passou. Ele comentou rápido num dos vídeos que eu tava assistindo dele. Mas foi o pai dele que viu o nome, achou legal e sugeriu. Caramba, bicho, eu não sabia disso, cara. Nossa, eu nem imaginava também. E entrando num outro assunto, ainda acerca do pai dele, e esse um pouco mais triste, né, o pai do Portnoy morreu de câncer, né? É verdade, faz uns 12 anos, se não me engano. Ele fez até uma homenagem. É, uma das minhas músicas preferidas, se não a mais, que é a The Best of Times, foi inteiramente composta e escrita e produzida pelo Portnoy pro pai dele. E, segundo ele, ele disse que uma das alegrias e alívios da vida dele foi poder cantar essa música pro pai dele, assim, tipo, nas últimas de vida, assim. E é uma música espetacular, cara, que daí você vê aquilo que a gente tava falando das possibilidades do progressivo, né? Porque ela é cheia de nuances, assim. Tipo, tá numa vibe lá em cima, lembrando dos... Das partes felizes da vida e depois daquela queda, assim, quando, tipo, vai chegando ao final da vida, cara. É uma música que eu recomendo que todo mundo ouça com muita atenção, assim, porque ela mexe com a gente, cara. É, realmente, é uma baita música, cara. Realmente. Eu fico arrepiado toda vez que eu ouço essa música, cara. Show de bola. E de todos os projetos que a gente viu o Mike participar, né? Desde o Liquid Tensions Experiment, a Vision 7 Fold, que não é um projeto, né? Mas que ele participou, a Adrenaline Mob, o Flying Colors, o Winery Dogs e o Sons of Apollo. Pelo menos esses aqui são os que eu tenho listado aqui. O cara é tão workaholic que ele deve ter mais uns 18. Ah, tem, cara, tem. Nem comentei. É. Qual deles que vocês acham mais... Vocês gostam mais, vocês acham que ficou mais legal pro gosto de vocês? Cara, eu sou suspeito. É que eu gosto muito dos projetos dele, mas mais do que o The Warner Dogs, que é um dos mais famosos, se não for o mais famoso, pra mim o Transatlântico tá na frente de todos, cara. Ah, é? É. Mas eu acho que é mais por gosto meu, viu? Não é nem por... É o teu estilo. É. É, o teu estilo é mais prog, né? É. Sempre foi numa super linha de Transatlântico. É verdade, cara. Verdade mesmo. Eu acho que eu só conheço uma pessoa que gosta tanto de Transatlântico quanto você, cara. Quem? É um amigo meu de Itu, o Rafael. Achei que você ia falar o próprio Portnoy. Não, não tinha piadinha escondida nessa. E falando do Transatlântico, uma das, acho que se não a maior parceria do Portnoy, que também tá no Transatlântico, é o Neil Morse, né? E os dois juntos têm feito música por muito tempo. Acho que eles chegaram a lançar, entre compor e produzir mais de 30 álbuns, né? Pois é, cara. Pois é. Cara, é muita coisa que esses caras produzem e entregam. E sempre uns álbuns gigantescos, né, mano? É. Eu sou suspeito demais pra falar, cara. Pra mim, uma melhor que a outra, cara. E interessante, eu tava vendo o Neil Morse comentando de um dos discos que eles estavam gravando junto e ele falando, putz, pô, tivemos um dia péssimo hoje, a gente não conseguiu chegar num consenso de pra onde que a gente devia ir com o álbum, a gente não tá conseguindo chegar num acordo, né, de como que a gente vai fazer as coisas. E no dia seguinte mostra também o vídeo dele falando, pô, hoje a gente sentou, o que a gente não conseguiu decidir ontem em horas e minutos, a gente sentou, conversou, lançamos o disco e é um dos discos que eu mais gosto. Então é legal ver esse tipo de colaboração que tem entre os dois, né? E nesse vídeo eles comentam aqui, tipo, não sei quantos anos eles fazem música junto, né? É, cara, dá pra sacar que a parceria ali é muito forte, cara, muito forte mesmo. E caso o estilo dos dois, né? Sim, bastante, cara, bastante. É engraçado, cara, como as coisas convergem, né, porque o Neil Morse, ele começou como vocalista do Spox Beard e eu não sei se antes ele teve outra banda, né, preciso até estudar a história do Neil Morse direitinho. Mas é engraçado porque naquela época o Nicky de Virgílio tocava batera no Spox Beard, né? E que é um puta do batera também, né? Como produtor, ele é batera, ele é tecladista, ele é guitarrista, vocalista, ele tá pra caralho, então assim... É, ele não dá nem pra falar que ele toca um instrumento, ele é músico, né? É, pois é. Porque o bicho faz tudo, né? Faz, cara. E o engraçado é que aí o Neil Morse sai de uma banda teoricamente desconhecida, que né, todo mundo conhece o Spox Beard, né? E vai fazer um projeto com o Portnoy. E mais pra frente, o Portnoy chega a tocar uma música do Spox Beard, que chama June, né? E aí, inclusive, o Portnoy faz o vocal que o Nicky de Virgílio fazia. Obviamente, não dá pra comparar as vozes, porque o Portnoy, você tem uma coisa que ele não tem a voz, né? Embora ele seja muito afinado, cante muito bem, ele não tem uma voz boa pra cantar, né? E tá tudo bem também. Eu acho que a voz dele é legal pra alguns trechos que rolavam muito bem no Dream Theater, e um lance assim que parece mais um vocal de efeito do que um vocal propriamente dito. Exato. E a voz dele realmente não é muito agradável, embora cheia de técnica. Exato, exato. Então, o cara canta pra cacete, cara. Só a voz dele que não é uma voz de vocalista, assim, não é uma voz que se destaca, né? Mas o cara é extremamente afinado, cara. E, meu, a competência desse cara pra produzir as coisas, né? E saber onde encaixa os break vocals e tudo mais é muito, muito impressionante, cara. E, Guli, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que gosta aí, como o Faller falou bastante do G-Rock progressivo, e o Morse e o Mike Portnoy no Transatlantic, e o Morse e o Nick de Virgílio no Spox Beard. Cara, é difícil de responder isso, mas eu acredito que o casamento de ambas as duplas, digamos assim, seja... É... Não tem dúvida de que é excelente, porque as duas bandas têm... Exato. ... essa puta música. Exato, exato. Mas tem alguma das duas que você fala, puxa, acho que os dois... Acho que a dupla do Spock Verde encaixou melhor, ou do Transatlantic é que o Mike encaixou melhor, o Neil Morse com ele... Putz, cara, musicalmente no geral, eu acho que eles estão equiparados, eu acho que não tem um melhor que o outro, não. Agora, se a gente falar de duetos vocais, por exemplo, aí, bicho, o Spock Verde ganha, porque o vocal do Nick de Virgílio e do Neil Morse são maravilhosos, a voz deles, sabe? Entendi. Aí eu acho que... Então tem um a mais ali, que seria essa parte do vocal, né? Exato. Acho que é isso aí, o cara ganha. Show de bola. E tem mais alguma coisa do Mike que vocês queriam comentar? Porque ele já falou bastante, né, cara? Sim, eu tenho uma coisa curiosa, na verdade. Ele reclamou pro Spotify. Aliás, foi um post no Twitter que ele falou assim, Thanks for an amazing year, suckers. Por que que ele falou isso? Ah, da monetização do Spotify? Exato. Ele sempre reclama. Dos músicos que eu conheço, ele é o que mais reclama dessas monetizações de streaming. É. Ele falou que a monetização do Spotify mal paga um jantar da família dele, cara. Então, bicho. E aí teve um fã que falou, falou assim, cara, você tem um patrimônio de 8 milhões, talvez você não poderia reclamar, né? E não é uma das pessoas que realmente sofrem sobre o quanto você é oprimido por fazer apenas dezenas de milhares de dólares, ou mais. Através, através apenas de um serviço de streaming. Isso foi um fã que falou. Aí o Porto Noir respondeu pra ele, cara, você não faz ideia do que você tá falando. Pra sua informação, o dinheiro que eu ganho na merda do Spotify é em um ano. Talvez, possivelmente, paguei um jantar da minha família. Caramba. É, ele falou assim, sem turnês para todos os músicos em 2020, e até talvez mais, ninguém está gerando renda. Sim, o Spotify está ganhando bilhões todos os anos ao apenas dar a nossa música. É, é foda, cara. É, faltou ele mandar um descanso, a militante, né? É, na verdade, a última frase dele é, o que você faz na vida? Você é pago por isso ou faz de graça? Nossa. Então, e eu acho que é isso que o povo não entende, né? É o trampo que um cara desse tem pra fazer uma música, né? É, rolou no ano passado, porque essa reclamação do Porto Noir não é de hoje, né? Exato. Foi ano passado, retrasado. Foi 2018. Isso aí, que ele fez... Quando ele falou isso. Foi um... Ah, esse que você viu é de 2018. Ó, pra você tomar ideia, aqui ó, média de pagamento por royalty, 0,0037 centavos de dólar. É uma piada, cara. É uma piada. Porque, não sei se é esse também, mas ele listou todos os álbuns que ele gravou, seja como participação, músico convidado, ou mesmo nos projetos e bandas dele, e tinha uma porrada de coisa, tipo, o cara trabalhou pra cacete. Exato. Aí ele falou, beleza, eu fiz tudo isso daqui e eu tô ganhando o X do Spotify. Cara, é assim ó, se eu não me engano, o Transatlântico, o Projeto Transatlântico não tá no Spotify. Puta, eu não sei. Não tá, cara. Não tá. Eu tô usando o Apple Music que tá ali. É, não, cara. No Deezer também tava, mas no Spotify não sei. Pois é, mas ele reclamou do Spotify, né? Aham. E se eu não me engano, cara. Ah, não, agora já tá. Agora já tá. Agora tá lá. Eu me lembro que não tinha, cara. Agora apareceu. É, eu sei que varia de microcentavos pra míseros centavos, né? Mas o Spotify é realmente um dos que menos pagam, né? Pois é. O Deezer paga, é o que mais paga, o Apple Music é o segundo que mais paga, e daí vem os outros, e daí que vem o Spotify. Sim. É. É, cara, aquela história, né? É engraçado que o Spotify é... O Spotify é o maior. É? É o maior. É. É, e não só isso, né? Eu acho que essa é uma briga que começou já há muito tempo, né, cara? Começou com... Obviamente que ele tá falando no caso de monetização, mas começou muito tempo atrás com um download de música sem pagar nada, com os torrents da vida, e agora foi pra parte de que, beleza, você pode até colocar oficialmente no streaming, mas te paga nem perto do que vale. É, então, é assim, não sei se é porque os caras são os maiores que eles abusam, né? Porque o Spotify hoje é maior, e aí, sei lá, se eles fazem uma divisão... O que eles consideram justas, mas que, no final das contas, tá judiando a galera. Eles querem ditar as regras porque eles têm o controle na mão, né? Exato, exato. Exato, exato. Mas, cara, eu sei lá, eu sou bem longe desse negócio de antilucro, mas, assim, a Spotify deve estar dando lucro pra cacete, então custava, tipo, melhorar a vida dos artistas que é quem move as engrenagens do negócio deles. Com certeza. Tá certo, sem lucro, ninguém ganha nada, né? Mas, assim, tipo, precisa pagar tão pouquinho pros artistas, cara. Cara, é, eu não sei, cara, mas, assim, o Portnoy não é qualquer músico. Se você pega uma banda, tem uma monetização específica. O Portnoy, ele tem várias e toca... tem vários projetos e, cara, ou seja, ele deve ganhar no Spotify mais do que uma banda que grava um disco todo ano, né? Coisa parecida, porque ele tem um monte de bandas ali que estão tocando no Spotify. Mas, imagina, então, o quanto ganha uma banda, cara. É, mas eu imagino também, Gullio, que deva ter um... quer dizer, né, pensando, tô fazendo a teoria da conspiração aqui, mas eu imagino que deva ter banda que deve ter um contrato diferenciado com o Spotify. Será, cara? Deve falar, olha, eu vou fazer tudo... o que eu for fazer vai sair inédito por vocês, vou fazer, sei lá, especificamente postando no Spotify, só que eu quero uma monetização diferenciada. Será que não deve ter algum esquema assim? Cara... Cara, eu acho que não, mano. Eu vi que tem alguns caras que, quando eu usava o Deezer, que tinha o Deezer Session lá, na Apple também tem o... o Session lá, que eles gravam uns ao vivo no estúdio pros caras, agora em tempos de pandemia eu vi que isso deu uma miada, mas eu acho que não... não sei se isso se reverte em ganhos, talvez em exposição. que daí vai virar ganho de alguma forma, né? Mas sei lá se os caras têm uma maneira de... de trabalhar diferente com valores de um pro outro. Se eles quiserem, eles fazem, né? Mas... a troco de que? É... Cara, pra você ter uma ideia, o CEO lá do Spotify, ele sugeriu o seguinte no Spotify, ele falou assim, cara, alguns artistas ganhavam o melhor no passado e podem não se sentir tão bem agora, onde não dá pra gravar música a cada três ou quatro anos e achar que isso será o suficiente. Tem mais coisa que ele falou aqui, né? Cara, imagina o Portnoy descer uma lenha nele, ele começa assim... Nossa, eu lembro disso aí. Que putinha gananciou... Isso é muita cara do Portnoy, velho. Boa! Ele falou assim, já é ruim o suficiente que ele ganha bilhões baseado no roubo de distribuição gratuito de músicas, mas agora ele sugere que a gente faça mais música pra ele, ganhar mais dinheiro. pra constar, lancei oito álbuns completos em 2020 e vou ganhar migalhas deles. Cara, é isso que eu falei, é oito álbuns num ano só, velho. Oito. É. Entendeu? É difícil você falar, pô, como é que o cara que... Imagina o trampo, o quanto o cara não trampou pra lançar oito álbuns no ano. É isso. E aí você vai falar que o cara vai ganhar... É foda. Cara, e assim, só tem uma observação a fazer sobre isso tudo, né? Inclusive, acho que a gente já até estendeu o tempo aqui, mas a diferença do que acontece com o Portnoy e talvez aconteça com outros artistas, na minha opinião, é que o nicho do Portnoy não é algo que toca na rádio, é algo popular. Então, talvez por isso não tenha a expressão que outros artistas têm. Por exemplo, a Rihanna gravou uma música e soltou. Cara, o mundo inteiro tá escutando, né? Pois é, tem isso. Os projetos do Portnoy são bastante nichados, né? Ele nunca deixa de fazer um sold out. Exato. Nente do show e da banda que ele for fazer. Exatamente. Mas também não é um negócio que, tipo, lançou ou vai passar até no fantástico. Isso. Não é tão escalável quanto as músicas populares. A verdade é essa, né? Exato. É, acho que dificilmente você vai ver um projeto dele lá nos top 10 do Spotify, né? Exatamente. Exatamente. Aí tá um negócio que eu tinha visto, cara. Não tem nada a ver, mas tem. O álbum 50 for 50 foi na Apple Music brasileira. 50 for 50 é do Rich Kotzin. Sim. O álbum mais ouvido. Isso, isso, eu tô tentando entender se, qual é o... Não sei, cara. Até hoje eu não consegui entender isso aí. Eu também, mas você leu também, né? Sim, sim. O Kotzin falou, eu fiquei de cara, eu não entendi como. Cara, será que não é no tipo musical? No segmento musical? No segmento? Pode ser. Vamos pesquisar e vamos trazer essa. Faz sentido. Porque, cara, não, né? Não. Quantas pessoas você conhece, da sua roda de amigos, que você fala assim, Rich, quanto o cara fala? O que é isso? Ah. Na grande maioria, né? 95%. Exato. Você não falou mais. Então... É. Era isso. É isso aí. Bom, beleza. A gente, acho que falou bastante. Mike é um assunto que dá pra... É um cara que dá pra gente falar dele o dia inteiro, né? Exato. Ah, dá. Na verdade, dá pra fazer um episódio por banda dele, né? É. Pela quantidade de banda que ele tem. Aliás, eu falei, antes da gente terminar, deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu não sei se você e o Gullion vão saber confirmar isso. Eu tava lendo que ele chegou a fazer até alguns shows com o Twisted Sister. É verdade isso? Ah, sim. Porque o AJ Pero lá, o Batera, cobriu ele, entrou no lugar dele no Adrenaline Mob, né? E os caras tinham uma relação muito boa. E daí, quando o Pero faleceu, o Twisted Sister chamou ele, tipo, de cara, assim, também pela relação que eles tinham. Daí a galera falou, tipo, ah, mas a banda não é teu estilo. Aí ele falou, cara, não é uma questão do estilo. É a questão de honrar o amigo. E depois de tudo que ele fez por mim, isso seria o mínimo que eu poderia fazer por ele. Que show de bola, cara. Era uma coisa que eu não imaginava, hein? Pois é, cara. 49 no Twisted Sisters. Cara, era engraçado de ver. O cara é um monstro, bicho. Foda, né? Pois é. Bom, beleza, gente. Bora pros recados finais que a gente acabou até extrapolando um pouquinho. Bora lá? Vamos nessa. Vamos lá. Bom, recados finais. Como sempre, nosso parceiro desde o primeiro episódio do Overcast. Precisando de acessórios musicais, instrumentos novos e usados, acessem lá gearclub.com.br ou no Instagram gearclub.oficial. E é isso aí. Também temos o Simples Media, que é um canal no YouTube que tem trilhas sem direitos autorais pra você usar nos seus podcasts ou no seu canal do YouTube. Como trilha de fundo. E era isso, galera. Acho que a gente agradece pela audiência, agradece pelos acessos também. E comentem lá o que vocês têm achado dos episódios que a gente tem feito. Comentem lá no overcastionline.br. Tá bom? Show de bola. Gully, valeu. Fale, brigadão. Valeu, galera. E a gente se vê na próxima. Tá bom, um abraço. Até a próxima. Tchau.